Onde ele pode passar a ser algo de equipe. Aproveitar, Carlos Fernando, o espaço aqui para mandar um abraço para o Sérgio Luiz, Diego Gonçalves, Franciele Genka, o Keno Borikawa, o Alan da Silva, Volski, que está aí acompanhando o martelo, a Marcia Lopes, Ludmila Oliveira, Marcia Cune, Veleda Minervini, Nuheddin Abed, Vanderli Marchiori, Mamone Caraújo, Renata Miyamoto em especial, a Eloísa Lages e Joel Lucas, que estão acompanhando aí a transmissão ao vivo aqui no Bando Esportes. Na comunidade Cleberson e Amada, atletismo com Cleberson e Amada, já temos lá um post com o horário das provas. Quem quiser pode participar ao vivo da transmissão pela comunidade Atletismo com Cleberson e Amada. Muito bem, vamos ouvir respeitosamente o hino da Itália. Aplausos 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 E aí somam-se os melhores resultados. Ah, perfeito. Somam-se os melhores resultados. Perfeito. E aí, dessa forma... Ah tá. Eu imaginava que, por exemplo, com quatro atletas, cada uma corressem, digamos, dez quilômetros para entregar os quarenta e dois, dez e pouquinho, mais ou menos, para chegar nos quarenta e dois. Não é assim. Você tem que correr a maratona inteira. Todas elas correm isso. Todas elas correm a maratona. Perfeito. Bom, agora nós vamos para o revezamento masculino, também são duas séries, são duas séries. Vamos então para os balizamentos, começando pela Itália, aliás, vamos ver aqui como é que está. Raia de número 1. Foi a Ucrânia. A Ucrânia. Ucrânia, Ucrânia, Raia 1. Confesso que tem que trocar os papeizinhos. É, está tudo trocado. A Raia 3 foi Stoney, agora a 4, a Grã-Bretanha, uma das favoritas, Carlos Fernanda, porque tem o Wellington abrindo, o Ikenis correndo também. Eles estão aí, inclusive, com reserva, porque essa equipe poderia ter mais nomes. E aí colocaram na Raia Central, a Raia 5, a Suíça, que abre justamente com o Mancini, um dos finalistas dos 100 metros. Bom, então, vamos lá, me ajude aí, Cláudio, a Ucrânia está na 1, Ucrânia. Essa aqui, já estamos na, a Suíça é a 5, Finlândia é a 6, 7, Suécia, está aí. Na 3, a Estônia. 3, a Estônia. 4, Grã-Bretanha. Falta 2 apenas, pronto. E a 8, o Lander. Eu acho que é a Bielorrusia, não tenho certeza, mas a gente vai confirmar. O Jurânia de Martina está aí, vai ser o terceiro a receber o bastão. Então, pronto. É que fizeram algumas mudanças aqui, o papel que a gente tem na mão não bate. E a Turquia está na Raia 2. Pronto, Turquia. Vamos lá. Ah, o holandês saiu de atitude aí, hein? Posicionamento exato, né? Onde ele tem que colocar a mão. Silêncio total no Estádio Olímpico. E vamos nós, para mais um revezamento, mais uma prova eliminatória. Três equipes se classificam diretamente e as outras vão brigar pelos tempos, somando as duas eliminatórias. Xurande Martina pela Landa agora. É, agora na passagem do bastão, o veteraníssimo Xurande Martina, para receber na última passagem. Última passagem, dispara a Holanda. Só que a Holanda está por fora. A Grã-Bretanha vem por dentro. A Grã-Bretanha é sempre muito forte. Muito, muito, muito forte. Dispara a Grã-Bretanha em primeiro. A Grã-Bretanha, Ucrânia em segundo. Agora vem por aqui na raia quatro. A Suíça na passagem. Grã-Bretanha, Suíça e Ucrânia. Grã-Bretanha, Suíça e Ucrânia na passagem. Olha a alegria dos suíços, hein? O Wilson passa ali na frente e levanta o Estádio Olímpico de Zurich. Que sensacional, que sensacional. Muito legal. A Grã-Bretanha, que se preparou muito para os jogos de 2012, mantém ainda uma performance muito elevada, tanto no feminino como no masculino. É um time fortíssimo. Olha o que faz o time da Suíça, Cleberson. Que legal. Segunda colocada na série. Tempo muito forte. Existe até uma possibilidade de quebra de recorde nacional pela equipe da Suíça. Estão celebrando muito. Agora eu estou na dúvida. Todos os suíços, assim, nativos, né, Cleberson? Eu disse Ucrânia, né? Terceira colocada. Eu acho que foi a Ucrânia terceira colocada. Quem que deu, Cleber? Holanda, Holanda. Eu disse Ucrânia, mas deu Holanda. A Holanda correu junto ali. No momento da passagem, a Holanda fica com a terceira marca. A Ucrânia vai brigar pelos tempos. A Ucrânia fez 39,03. Na próxima série a gente precisa analisar aí pra ver quem vai. E a Suécia ficou com 39,27. Quarta e quinta colocação. Grã-Bretanha 38,26. Suíça 38,54. E Holanda 38,90. As três equipes qualificadas. Ô, Cleberson, a gente fala muito em legado material, né? Mas veja o legado esportivo que deixou a Inglaterra após os Jogos Olímpicos de 2012, né? Ontem a gente falava, inclusive, que mês a mês eles mandam mensagens, né, pra todos que participaram direto ou indiretamente da cobertura dos Jogos Olímpicos, dizendo o quanto que eles estão devolvendo de dinheiro, o que que eles têm feito pra melhorar o esporte. E a gente vê como os atletas da Grã-Bretanha aparecem no cenário, a força, né, que sempre foi uma tradição, mas que melhorou muito depois aí dos Jogos Olímpicos, pra Sebastian Kohl, inclusive, se levantar ali no meio da arquibancada e prestigiar os atletas de seu país. Tá lá, Sir Sebastian Kohl. Grande responsável pela organização dos Jogos Olímpicos de Londres, inclusive. Grã-Bretanha, Suíça e Holanda. A Ucrânia chegou em quarto, vai brigar pelos tempos. E a Suíça quebra o recorde nacional, por isso, tanta comemoração pela equipe da Suíça. Essa equipe agora nova recordista nacional do revezamento, 4 por 100. Opa, que legal. Chegamos aqui no Salto Convara, uma das modalidades mais bacanas, mais difíceis, e que, pra nós brasileiros, né, ficou muito patente aí nas últimas Olimpíadas, com o extraordinário trabalho do Elson e toda a sua equipe. Colocando não só a Fabiana Moura, mas muitos atletas do masculino e feminino que tomaram gosto pelo esporte. Quer dizer, o Brasil hoje já é uma realidade também nessa modalidade, graças ao trabalho heróico, né, do Elson, que sempre lutou muito pra que esse esporte se transformasse no que é hoje. E já já tem o Lavileni. Estamos aqui mostrando a marca de 5,50. Olha só como a barra balança, balança, mas não cai, se mantém ali na posição. Isso que é importante, ela pode balançar à vontade desde que não caia. E o Russo, tá aí o Lavileni, ó, apenas observando. Por enquanto, ele vai passar algumas marcas pra saltar só depois. Então chegamos aqui, o Grippitz, 5,50 passou direto, Kleberson. É, e nesse momento, Carlos Fernando, nós temos dois brasileiros entre os 20 melhores do mundo. O Thiago Brás tem 5,73, é o oitavo do mundo. E o Augusto é o décimo nono, com 5,73 centímetros apenas atrás. Agora, na prova do salto com vara, temos aí o Konstantinos Filippides, o Ian Kubica, o Priot Lisek. Todos já passaram a barra em 5,50. E alguns atletas já se despedem. O Steven Lewis, da Grã-Bretanha, já sai da prova com 5,40. O Kevin Menaldo, francês, também. E o Sergei Kutcheriano, da Rússia, também com 5,40. Vai aí na sétima colocação, junto com o Karsten Dila, também 5,40. Aí o Parsi, campeão olímpico no lançamento de martelo. Boa, boa, boa marca do Parsi, hein? Esse aí é o polonês. Vamos só ver depois se o Parsi conseguiu superar a marca. Probleminha na geração do nosso sinal via satélite. Agora sim, já imagens pra você, é o momento que ele faz o lançamento. Olha só como o martelo cai ali na zona de aterrissagem. Não chegou a 80, né? Passou ali de 79, alguma coisa. O Parsi fica meio que se lamentando. Vamos ver se a marca que ele conseguiu. Treinador ali na arquibancada torcendo pra que o Parsi... Ainda é segundo, o Klaiberson. 78,45. 78,45 a marca do Parsi. Não chegou nem a 79. E se mantém na liderança, o Pavel Feidek. Ele que havia cometido duas faltas, né? E tava ameaçado aí de sair da prova. Acabou fazendo 78 pra ir pra liderança. E agora continua muito bem com essa marca. Vamos pra segunda bateria agora no revezamento. Veja lá. Portugal, Polônia, Romênia, França, Alemanha, Espanha, Itália. E a Lituânia pra fechar. Pronto. Então, Portugal, raia de número 1. Nesse instante, o atleta polonês vai ser apresentado na raia 2. São os atletas de explosão, né? Que dão o start, dão a largada, puxam o revezamento. Romênia, raia 3. A França sempre muito forte. Vem na raia de número 4. Vansan. E o Lemaitre será o segundo, hein? Christophe Lemaitre, o segundo a receber o bastão. Agora a Alemanha, raia de número 5. Tá aí o Christophe Lemaitre, ó. Tá preparado um pouco mais à frente pra receber o bastão. Será a primeira passagem. Alemanha, raia de número 5. Que vem com o finalista Julian Ruiz como grande estrela aí abrindo o revezamento. O Reus, né? Reus. Reus. Reus na raia de número 5. Vem ele aí. Espanha agora a raia 6. O Reus, inclusive, no futebol, na seleção campeã, foi cortado às vésperas. Porque teve uma confusão gravíssima. É uma das revelações do futebol alemão dos últimos tempos. Itália vem na raia 7. Abre com o Fábio Cheruti. E o Lituano na oitava. Né, Kleber? Você pode me ajudar. O Marco Reus, às vésperas da Copa, sofreu uma lesão no tornozelo. Se não me engano, foi cortado, né? Marco Reus, o sobrenome é o mesmo, seria campeão mundial. Ele pode até se sentir campeão mundial, né? Porque do Borussia Dortmund, é verdade. Tá, tava no grupo. Teve que ser cortado porque não teve jeito, né? Já que a lesão o afastou da seleção campeã mundial. Ok, os atletas vão se preparando pra largada. Vamos acompanhar aqui. Tá aqui o alemão que vai dar partida. Vai lá, Kleber, só vamos ver se é bom mesmo. Aposta aí. Primeiro, segundo e terceiro. Vamos lá. Eu apostaria na equipe francesa. França. Caso todos os titulares estivessem correndo. Pronto. Mas eles vão se qualificar, certamente. Tá. Quem mais? Também ainda nessa série. Acredito muito na equipe espanhola. Espanha. E na Polônia. Polônia. Alemanha não. A Alemanha tem uma equipe muito forte, né? Tem grandes possibilidades também, mas... Não sei, não tem apresentado assim... Olá, Villene. Perdão. Olá, Villene. Opa! Caiu um lá. O Le Matri. Le Matri. Le Matri. Le Matri. Tem que fazer a passagem do bastão. Já deu certo. A França vem mais atrás. E a Alemanha tá na frente, hein, Carlos Fernando? A Alemanha tá na frente. E bem na frente da equipe francesa. Atenção. Vamos lá em Alemanha. Não é até impossível. Depois que vem a Copa do Mundo aqui. Depois de passar aquele tempo todo na Bahia. Vem com uma felicidade sem tamanho. A Alemanha passa em primeiro. 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 Primeiro.